Estou gravando, pronto, pode continuar. Ainda como presidente da Sociedade Excelente de Neurologia e Neurocirurgia, nós temos o Wagner Horta, que era neurologista, o Arnaldo, neurocirurgião, o Otaviano, neurocirurgião, a Silvia Lemos, neuropediatra e o Arthur Costa, neurologista. Revendo, em 1966, então, foi criado o Instituto de Neurocirurgia de Fortaleza, pelo Jacir, era o composto dele, do Vicente Lobo e eu. Em 1970, um grande fato foi a realização da primeira cirurgia para tratamento de aneurismo cerebral com hipotermia. Se eu tivesse tempo a dizer o drama que a gente tinha para poder fazer a hipotermia desse paciente, o risco de chegar a hipotermia muito grande e terminar trazendo dano para o paciente. Mas, também em 1970, foi introduzida a técnica de Servinê, pelo Djacir. A técnica de Servinê consistia no tratamento das fístulas vasculares do cérebro. Era com um balonete, se tu colocava um balonete e se obstruía a fístula. Esse cidadão, na época em que o Djacir foi o presidente do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia e eu era o secretário-geral, nós convidávamos para ele fazer uma conferência, ele aceitou, estava tudo certo, mas nós estávamos no auge da Guerra Fria e, afinal de contas, ele não veio, veio outro cidadão, porque ele não era do Partido Comunista. Então, nós tivemos essa perda dos ensinamentos desse cidadão. Em 1970, também em 1970, utilizávamos o microscópio pela primeira vez, fizemos a microcirurgia de neus periféricos e o tratamento das malformações vasculares medurais. Eu poderia mostrar as dificuldades de tudo isso, mas... Finalmente, em 1970, nós nos aliviamos um pouco, porque Djacir, Lobo e eu éramos neurologistas, neurocirurgiões, neuropediatras, até alguns se aventuravam neuropatologistas. Então, finalmente, chega uma subespecialidade, pela primeira vez em Fortaleza, que é a neuropediatra Silvia Maria Lemos. Então, é uma mulher valorosa, grande criatura, de grandes conhecimentos, humana e... Bom, em 1973, um fato que fez um sentido de desenvolvimento para a neurologia e neurocirurgia no Ceará, foi a criação da clínica de micina nuclear. Ora, nós localizávamos os tumores cerebrais através dos desvios de vasos e dos desvios dos ventrículos, que... Ventriculografia, o pneumicefalograma, a gente conseguia ver o desvio dessas estruturas e podia dizer que o tumor estava nessa ou naquela região. Quando, com a aquisição do aparelho da clínica de medicina nuclear, nós passávamos a mapear, mostrar no cérebro, uma imagem, mais ou menos, onde é que estava localizado o tumor. Esse aparelho foi comprado pelos neurologistas Adalberto Soleno, Vicente Leitão, neurocirurgiões de Jacir, eu e Vicente Lobo, o neuroradiologista Arthur Enés Vieira Filho, meu colega de tumor, Arthur Zin, nosso confrade, Dr. Haroldo Joaçaba, cirurgião geral, o Hernânia, anestesista, e o... Hernânia, anestesista... Hernânia e o Lúcio Alcântara, que era infectologista. Bom, um outro avanço da neurologia e da anestesia, desta feita, foi ocorrer por conta do judeirologista, Dr. Atô de Cardoso do Vale, emprega pela primeira vez os potenciais evocados. Isso tem um significado importantíssimo para o diagnóstico das doenças mais. Bom, uma outra coisa importante foi a aquisição de um tomógrafo. Nós juntávamos um grupo de médicos e adquirimos um tomógrafo de Israel, de fabricação em Israel, da Elcint, e pela primeira vez na vida, pela primeira vez, nós tivemos um tomógrafo computadorizado em Fortaleza. A compra desse aparelho, que era exorbitante, era em dólar que a gente pagava, dependendo das variações do dólar, mas foi feita essa compra por uma série de malucos, no bom sentido. Então, o Dr. Lúcio Alcântara, que é conhecido, o Dr. Wilson Jucá, que era radiologista, Napoleão Neves era urologista, Helder era neurologista, Otônio neurologista, e os neurocirurgiões de Assi, Edson, Flávio, Vicente Globo, Roden e Sérgio Puchin. Bom, em 1980, é a vez da neurologia contribuir para o engrandecimento, o neurologista contribuiu para o engrandecimento da história da neurologia e da neurocirurgia. O Dr. Maurício Cabral Benavides nos dá uma grande mão, criando a Associação Beneficientes Cearense de Recuperação. Os nossos pacientes eram operados, mas a recuperação, o tratamento de fisioterapia era muito precário, era feito por pessoas que não tinham nenhuma formação técnica propriamente nisso. Então, eram mais pessoas habilidosas e bondosas que se metiam nesse serviço. Bom, o Maurício, então, criou esse centro, está aqui ele fazendo o discurso de pós. Bom, em 1906, anos depois, o Dr. Flávio Belmino cria o hospital do neurocentro, isso tem uma importância fora do comum. O Dr. Flávio Belmino, então, criou o hospital do neurocentro. Aqui vocês estão vendo o hospital do neurocentro, é o primeiro hospital no Ceará destinado exclusivamente à neurocirurgia. Esse asfalto preto corresponde à rua Tibusca Valcante, e esse aqui, onde tem calçamento e areia ainda, é a Coronel Juca. E o hospital ficava aqui. Infelizmente, não durou muito tempo, esse hospital por questões financeiras, que são naturais aqui no nosso meio. Bom, no ano seguinte, é a neurologia que foi o engrandecimento dos nossos nomes, da neurologia e da neurocirurgia. É o Wagner Horta que traz da Inglaterra o uso da toxina botulínica, e pela primeira vez no Brasil, utiliza a toxina botulínica. Em 1995, nós criamos aquela Sociedade Cerencia de Neurologia e Neurocirurgia e Eletrocentrofrografia, que se transforma em Sociedade Cerencia de Neurologia e Neurocirurgia, só Sene, e em Cooperativa de Neurologia e Neurocirurgia, que é a Copneiro. A primeira, destinada ao interesse científico, e a segunda, ao interesse da nossa defesa dos nossos proventos. Isso foi fruto de um trabalho árduo, dantesco, do doutor João José Carvalho, que, pela pressa do tempo, terminei vendo-o, mas não fiz menção honrosa a ele. Esse cidadão conseguiu, com uma empresa especializada na formação de sociedades, reunir todos os neurologistas das cirurgias de Cerencia, com exceção de dois que estavam de plantão, e nós discutimos durante um dia todo, um sábado todo, perdendo a praia num hotel da beira-mar, nós discutimos a criação dessas duas sociedades. Foi um grande avanço para o desenvolvimento da Neurologia e da Neurocirurgia. Em 1966, a Vera Alice Bruin, que veio da Inglaterra, citada há muito tempo atrás, ela inaugurou o primeiro serviço de doença do sono. A capacidade dinâmica do Antônio José Carvalho, João José, o João José Carvalho era idêntica, mais ou menos, eu diria, à do doutor Maurício Costa. Ele também era um cidadão muito gregário e de uma dinamicidade, de uma capacidade de trabalho muito grande. Então, foi ele o primeiro presidente da Sossene a imprimir os anais da Sossene. Os primeiros anais da Sossene foram impressos por ele, e é onde tem a contribuição do Andrew Lewis, um inglês que veio para o Ceará, a convite do Vicente para o Congresso de Neurologia, e se apaixonou pela terra, não só pela terra, como também pelas morenas da terra. Então, toda vez que nós chamarmos o Andrew Lewis, ele vinha com muita boa vontade para discutir com a gente. Além da contribuição do Andrew Lewis, tivemos também a contribuição do Augusto Cialino Teixeira, minha, do Gerardo Cristino, diretor da Faculdade de Medicina de Sobral, do Jonário Rodrigues Lopes, colega de residência do doutor Carlos Augusto Cialino Teixeira, em Detroit, do João José Freitas de Carvalho, naturalmente, do Arnaldo Maltarudo, do Ibiapina Siqueira, de um pernambucano, o Roberto Marques, e do Vicente Leitão. Bom, isso pode ser bem besteira, o que eu estou dizendo agora, mas naquela época, em 1997, tinha um significado enorme, por força, do trabalho, da persistência, da obsessão do doutor João José Carvalho, a SoCene passou a se comunicar com o mundo pela rede, pela internet, pela web. Então, nós tínhamos o nosso site, www.socene.com.br. Foram presidentes da Copneira, o João José, o Jassi, o Amandio, a Risolene de Bitu, o Flávio Filho, o Jorge Linar. Um fato importantíssimo que enobreceu a neurocirurgia no Ceará foi o ato realizado, procedido pelo doutor Jacques Oliveira, com formação na França, em Paris. Ele fez a primeira neuroendoscopia. Isso é uma coisa fenomenal, porque era um avanço a mais no armamentário neurocirúrgico. Em 1998, no mesmo ano, foi criado o primeiro serviço de Neurologia da Secretaria de Saúde no HGF, quatro anos após a criação do serviço da Faculdade de Medicina, e nele participavam esses neurologistas. Rosivalda, C. Arlinda e Débora, Arthur de Almeida, Hortêncio Santos Neto, João José e Vicente Leitão. Bom, em 2003, se cria a residência de Neurologia do HGF, 20 anos depois da criação da residência de neurocirurgia. Em 2005, eu era o chefe do departamento de cirurgia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, e ele já me sugeriu que eu propusesse o nome do doutor Mário Brock ao Conselho Departamental para receber a honrosa comenda de professor honoris causa da UFC. Eu fiz a requisição e fui aceito pelo Conselho Departamental. Eu fiz a saudação e honra a esse cidadão, que é um brasileiro de origem, filho de imigrantes alemães, e que foi estudar a neurocirurgia na Alemanha e terminou sendo a mais importante catedral da Alemanha, que era a catedral de neurocirurgia de Berlim. Bom, para mostrar a capacidade que nós tivemos, Jaci, eu, Lobo e muitos outros, para o desenvolvimento da neurocirurgia no Ceará, nós realizamos, nesses anos, 22 eventos. O primeiro deles é esse aqui, a segunda jornada de neurocirurgia do Nordeste do Brasil. O presidente foi o Jaci, que vocês veem aqui à esquerda. Ao lado dele, o doutor Benetstein, aquele onde eu fiquei em sua residência hospedada enquanto a Mara Emília chegava em Boston. É uma coisa esquisita, mas um americano me hospedou na sua casa. É um americano diferente, o Stein. Aqui nós temos o professor Caetano de Barco e, finalmente, eu aqui. Bom, pouco tempo depois, dois anos depois, o Jaci preside o primeiro congresso, o décimo segundo congresso da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Eu era o secretário-geral. Aqui está um aspecto dos presentes, alguns dos presentes daquela época. O Nelson Aspéssio, do Rio Grande do Sul, o Helder... E se eu quiser fazer, eu posso trazer o som para cá. O professor Eliseu Pagliore, que foi o meu chefe do Jaci... Liga o som, o que você quiser falar. Liga o som. O professor... O professor José Ribe, Portugal, o presidente do congresso de Jaci, e aqui esse que é um cara de príncipe turco, o doutor Sérgio Puchin. Bom, depois, em 1984, é a vez da Neurologia contribuir para o engrandecimento do nome da história da Neurologia e Neurocirurgia. O doutor Maurício faz o terceiro simpósio, cearense de fisiatria. Aqui é o então prefeito da cidade, o meu filho do César Carlos. Se eu quiser falar com a Neurologia... É a Neurologia que contribui através da presidência do Congresso Nacional de Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria, com a Silvia Lemos. Em 88, três anos depois, eu presidei o primeiro curso de educação continuada em Neurocirurgia, convocando, ou convidando, o professor Ramina, do Paraná, e o professor Armando Bastos, e os grandes nomes, né? Vieram dar esse curso de educação continuada aqui em Fortaleza. E no ano seguinte, em 89, eu também, como presidente, fiz o segundo curso de educação continuada em Neurocirurgia, convidando o Graham Trisdale. Não sei se todos estão lembrados, o Graham Trisdale foi o autor da Escala de Coma de Grécia, que trazia um nome importantíssimo. E no mesmo ano, nós realizávamos o terceiro congresso da Sociedade da Aldertia em Neurocirurgia. Eu convidei o professor Rabe Haidt, e também nessa época eu fui o presidente desse evento. Aqui é uma visão do evento. Eu vou mostrar como o tempo é e não perdoa, mas eu queria aqui mostrar principalmente esse cidadão, o doutor Evandro Oliveira Luz, um dos grandes nomes da Neurocirurgia brasileira, infelizmente falecido precocemente por uma maldita esclerose lateral. Bom, em 89, ainda em 89, eu fiz um curso sobre traumatismo anticefático com o Graham Trisdale. Talvez vocês estejam dizendo, poxa, por que tanta gente da Inglaterra? Nós tínhamos, não temos, amizade com o Neurocirurgião de Pernambuco, que é de origem escocesa, e que tem trânsito livre no consulado inglês. Então, ele conseguiu com o consul o seguinte, bom, se vocês pagarem a estadia dos nossos conferencistas, dos nossos convidados, nós damos a passagem. Então, por causa disso, nós tivemos essa riqueza de cursos de anatomia com nomes tão importantes como o Graham Trisdale, o Eberlin, que era um grande neuroanatomista também, eu fui o presidente desse curso. Bom, em 93, já é o Wagner que cria, que dá mais eloquência à neurologia através da, presidindo a terceira reunião da sociedade europeia, latino-americana, de movimentos anormais. Em 93, o Diacy volta a ser presidente de um evento importante, que é a segunda jornada internacional de neurocirurgia do Nordeste. Aqui, uma visão dessa jornada, no apartamento do Diacy, onde se vê o Magi Samy, onde se vê o Magi Samy. Ah, meu Deus! Onde se vê o Magi Samy, que é à esquerda, e seguindo o Diacyzinho, o Daniel, perdão, eu, e um neurocirurgião de Porto Alegre. Aliás, filho do meu preceptor de neurocirurgia de Porto Alegre, o Nelson Pires Ferreira. Bom, aqui, com todo o seu aplombe, o doutor, o nosso confrado Vicente Leitão, presidindo o 16º Congresso Brasileiro de Neurologia, com grandes nomes da neurologia do Brasil e nomes internacionais. Aqui, é a vez da neurocirurgia, com o doutor Flávio Belmino, presidir o 6º Congresso da Academia Brasileira de Neurocirurgia, aqui em Porto Alegre, isso em 1995. E aqui é um retrato que eu não sei se do Congresso do Diacy ou de outro, mas aqui é o Flávio, junto com... Eu trouxe essa imagem só para mostrar aqui a nossa direita, o professor Marcos Satagiba, que é o catedrático da Universidade de Tübingen, na Alemanha, um brasileiro que tem ajudado muito a neurologia do Brasil, principalmente do Ceará. Bom, aqui, 20 anos depois da presidência do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia, eu passei a ser o presidente do Congresso Brasileiro de Neurocirurgia. Vocês estão vendo aqui eu, junto do governador do estado, o Beni, o Beni, do presidente da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, o Cid Sérgio Carvalhais, o secretário de Saúde, o nosso confrado Anastácio, do representante da U2VD, o Ildo Cid de Azevedo Filho, do presidente do Conselho Regional de Medicina, o nosso oftalmologista, o professor Modicemi, um cidadão que eu não reconheci. E aqui, à minha direita, o Diacy, que foi o presidente de honra desse Congresso, eu coloquei como presidente de honra, e o Daniel, que foi o meu grande secretário, que me ajudou muito. Aqui o Teles, e ao lado do Teles, eu tenho a impressão que é o Henri, não tenho certeza, mas, por último, o professor Mário Brock. Bom, eu termino... Então, ainda tem esse... Nós devemos citar ainda um grande trabalho desenvolvido pelo Arnaldo Arruda. O Arnaldo se chateava muito porque ele disse, puxa, nós vivemos em congresso pernambucano de neurocirurgia, congresso... Pioiense de neurocirurgia, congresso paraiense de neurocirurgia, e nós não temos no Ceará um congresso de neurologia e neurocirurgia. Então, ele, no esforço hercúleo, conseguiu fazer o primeiro congresso cearense de neurocirurgia e neurocirurgia em outubro de 2004. E o segundo congresso foi presidido pelo Otaviano, o terceiro pela Silvia Lemos. E eu termino essa exposição mostrando sempre essa fotografia do Vicente Lobo. Vicente Lobo foi aquele que fez a primeira cirurgia esterotáxica aqui do Ceará, e que o Jaci e eu nos cotizarmos para custeá-lo no Rio de Janeiro no serviço do professor Renato Barbosa. E, sobretudo, o mais importante dele é que é padrinho da minha filha primogênita, Ana Maria. Muito obrigado e desculpem o atropelo e a pressa em apresentar para vocês tantas informações. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Flávio. Muito bom o seu discurso, a sua narrativa, muito inteligente e muito, bastante interessante pela evolução das coisas que se sucederam desde o início até o dia de hoje. Você e o Jaci e o Vicente têm uma importância fundamental em tudo isso que foi falado. Meu amigo, meus parabéns. E agora, se nós tivermos ainda tempo, vamos pedir algum presente estar nessa nossa conferência para alguma pergunta ou dúvida que possa surgir. A palavra está franqueada aos nossos confrades e confreiras. Com licença, nós temos 18 minutos. Se eu soubesse ainda mais devagar. Eu vou editar, viu, doutor Flávio? A aula do senhor, vou juntar as três, vai ficar legal. Depois eu compartilho. Posso falar, Roberto? Pode. Sem dúvida. A palavra é sua. Me impressionei com tudo, né? O nosso confrade Flávio Leiton apresentou. Eu sou suspeito de falar porque eu sou absolutamente apaixonado e cético com a história. Eu sou ao mesmo tempo apaixonado e cético, né? O apaixonado eu vivo buscando, sabe? Assim como se busca uma agulha no palheiro, como nós dissemos aqui do Nordeste. E cético porque nessa busca eu vejo tanta história mal contada, sabe? E quando eu vejo alguém contar uma história bem contada, eu me elevo, sabe? Então, foi muito, muito rica, né? E eu fiquei pensando, né? Assim, eu sou muito reflexivo nisso. Quando ele falava as datas, aí eu tentava me localizar. Ah, aqui eu era segunda-niz de medicina. Aqui eu estava no quarto de medicina. Aqui eu estava fora daqui, estudando, me especializando lá fora. Aqui eu já tinha voltado há dois anos. Eu fui me localizando dentro. Quando eu conheci essa equipe de neurocirurgia e neurologia do HGF, quando eu fui interno lá, eu me lembro que eu desfia lá nos corredores, nos seres cirúrgicos, desde então, com muito respeito a eles todos. Então, eu me encantei muito, foi muito bem apresentado. Mas eu queria destacar um diapositivo que o amigo Flávio Lentão apresentou, se eu não me engano, de tácito, né? Assim, num momento, em tempos de ruptura, ou de proposta de ruptura, tão nocivo e tão radical que nós vivemos nos últimos anos, ele nos trouxe tácito dizendo que o futuro, o porvir, tem uma dívida imensa com o passado. Eu achei isso, assim, encantador, né? Porque a gente sabe disso, aquela história de que o parabriso tem que se valer do retrovisor no carro, né? Pra ver atrás. Mas foi muito bom eu ver a riqueza que ele trouxe com isso, né? Essa sequência histórica da humanidade, né? Do passado, do presente e do futuro, e não que a gente liquide tudo o que foi passado, tudo o que foi passado, porque nada daquilo prestou, e nós vamos partir daqui pra frente, né? Isso é muito próprio da juventude, mas, lamentavelmente, hoje a gente vê alguns idosos metidos nesses conceitos. Fiquei encantado com o Tássio, viu, Flávio? Muito obrigado e parabéns a você. E eu não sei se eu vou ter mais palavras, porque o tempo é curto, né? Eu queria só dizer, finalmente, que duas coisas a respeito da reunião de hoje. Primeiro, a benevolência maior do que nunca da nossa confreira Ana Margarida Rosaneu. Ela se desdobrou, né? Até vocês viram que ela teve que criar três lindos, né? Pra poder salvar a nossa reunião. E salvou muito bem. Então, muito obrigado a ela. Hoje ela foi mais do que linda. Muito obrigado, Ana. E segundo, dizer pra vocês, que talvez seja aí, talvez seja um recado do universo, lembrando pra gente que tá na hora da gente voltar pro presencial, né? Talvez, né? Porque no presencial a gente não vai faltar lá, não, viu? A gente vai estar... A gente chega, só some quando sai, quando vai embora. Então, eu queria dizer pros senhores e pras senhoras de que nós estamos montando toda a estrutura pra partir de novembro. Nós devemos ter a última reunião puramente virtual do dia 27 desse mês, que é a reunião da diretoria. Devemos ter a webinar do dia 18 de novembro ainda virtual, mas a nossa intenção, né? Se tudo ocorrer como a gente pretende, é que as reuniões científicas, culturais e da diretoria de novembro sejam presenciais. Aguardem notícias. Muito obrigado a você, viu, Ana? E parabéns, Flávio, mais uma vez. Você sempre me encanta, viu? Roberto, eu posso falar, Roberto? Pois não, professor. Pode falar. Caríssimos confrades e confrades. Flávio, meus parabéns. Foi muito bom ouvi-lo. Foi muito bom ver essas fotografias antigas. Realmente foi muito interessante. Eu queria também dar os parabéns aos meus confrades que estão aqui presentes. Depois de todas essas paralisações, quase todos retornaram. Foram até o fim. Olha, pouquíssimos se afastaram. Muito poucos. Meus parabéns, então, aos meus confrades e confreiras da academia. Só isso. Obrigado. Eu queria fazer uma defesa dos colegas... Alô, alô, presidente. Eu queria falar. Só um minuto. É só dez segundos. É só para fazer uma defesa dos colegas que não voltaram, viu, Valir? Eu fiquei recebendo aqui no celular notícias deles. Paulo Picanço, doutora Zélia, ela não tem acesso ao grupo de WhatsApp da gente. A Zélia já voltou, está aí. Voltou porque eu mandei para o pessoal dela. Ah, sim, sim. Entendeu? Aí eu fiquei mandando para os pessoais, para eles tiverem dificuldade de voltar. Isso é uma justificação. Bom, eu queria dar só uma notícia assim para a gente ver como a coisa se desenvolveu. Vocês estão ouvindo, então? Claro. Muito bem. Ok. Então, em 1967 a 70, nós não éramos mais do que 12 ou 15 neurologistas e cirurgiões. hoje eu fui informado que nós somos 210. Só na sociedade, não na sociedade, na Copneuro, que nós temos a cooperativa. Quer dizer, foi... Eu sei que tudo cresceu, mas esse aí foi um crescimento assim espetacular, sabe? E o nível sempre muito bom desse pessoal. Era só isso. Eu posso falar? Temos 10 minutos, só para lembrar. Eu queria falar, Marcelo. Dois minutos, Marcelo. Depois eu quero. Parabéns, por falar com o Flávio Leitão, pela beleza da exposição, esse aspecto histórico, um passeio que vai da antiguidade, ou melhor, da pré-história, recuando mais de 10 mil anos, em diferentes continentes, chegando aqui ao Ceará. Eu queria só trazer a lembrança que está certo que o foco realmente era o Ceará, mas tem uma coisa importante na história da neurologia, a figura do Deolindo Couto, muito próximo ao João José, que foi membro da Academia Brasileira de Letras. E Deolindo Couto esteve no Ceará, no Congresso Brasileiro de Médicos Católicos. E um outro marco muito importante é que a aula inaugural da Faculdade de Medicina, que foi conferida por Alfredo Monteiro, o herói da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Nossa, eu desculpei totalmente. Ele foi um dos precursores da neurocirurgia brasileira. E ele tem uma ligação muito forte com o Ceará, tanto que foi o nosso responsável pela nossa aula inaugural. E uma coisa aqui no Ceará que vale a pena ser sempre lembrada, além da atuação do Carlos Maurício Cacho Costa, que este mês vocês vão... Nós vamos ter a oportunidade de ver um texto meu intitulado Calaram-se as Línguas, em homenagem ao Carlos Maurício, que vai ser lembrada esta semana na turma dele, entre os falecidos da turma Carlos Chaga, de 71, do Roberto Mises. O Carlos Maurício, durante muitos anos, manteve com o Dalgimar uma sessão anatom clínica patológica na faculdade às sextas-feiras, à tarde. E o Dalgimar teve uma contribuição importante como o patologista de preferência para a neurocirurgia no Ceará. Então, ele... Dos patologistas cearenses, o que tinha mais direcionamento para a área da neuro foi o nosso colega Dalgimar Bezerra Menezes. Então, era só... Eu sei que não dava para falar tudo, certamente essas coisas estão no livro de autoria dos irmãos Leitão, e que a gente fique nessa lembrança. E eu estou preocupado com o texto referente a essa conferência que o nosso colega e confrante vai precisar mandar para os postos anais. Muito obrigado. Posso falar agora? Deixa eu só falar, Henrique, rápido. É só parabéns para o Flávio, parabéns para o Flávio e para a Ana Margarida, deixa eu nos inscrever. Parabéns, Ana Margarida, pela calma e prontidão com que resolver nossas armadilhas virtuais, salvando nossa reunião. Muito obrigada. Eu peço desculpa a todos, mas foi uma coisa imprevisível. Vamos adiantar, porque o tempo está correndo. Só temos oito minutos. Gostaria de dar uma palavrinha. Grande Paulo Picanço. Posso falar agora? Vai, Paulo. Parabenizar o Flávio pelo seu trabalho e para dizer que me emocionou ver a apresentação do nome do retrato do meu saudoso pai, Grande Picanço, com a defesa de tese sob o título Sim Reflexia. Mas o assunto que eu quero falar não é bem esse. É lembrar o Flávio um trabalho que nós apresentamos nos anos 70 na reunião clínica do Hospital de Saúde Mental de Messejana de uma cliente que eu recebi no meu consultório, uma senhora com mais de 60 anos, sem conflitos familiares, sem problemas maiores, e que desenvolveu um alcoolismo compulsivo a ponto de beber volumes enormes de bebida alcoólica diariamente. Eu desconfiei que pudesse ser alguma coisa de estrutura orgânica, neurológica, uma mudança de comportamento dessa tão brusca. Encaminhei para você, Flávio, e você acabou diagnosticando um meningioma, parece que na região frontal ou frontotemporal, operou essa senhora, fez o procedimento neurocirúrgico e curou o alcoolismo dela. Meus parabéns, então. Isso mostra como a nossa personalidade também está sujeita aos eventos neurológicos que podem ocorrer no nosso cérebro. Parabéns mais uma vez e meu abraço, Flávio. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu podia responder? Bom, eu queria agradecer a manifestação carinhosa e elegante do meu querido Jean Netto. Naturalmente, a prece com que eu apresentei terminou trazendo alguma confusão. Não foi taço aquela coisa bonita. Aquilo bonito foi do nosso amigo Miguel de Cervantes Saavedra. Obrigado. Um outro shot que diz a história é êmbolo do tempo, depois das ações, testemunho do passado. É isso que você refere? É. Porque a do tácito foi sineira de estúdio, quer dizer, sem raiva e sem proteção. É muito difícil você fazer a história. Eu, inclusive, quando estava fazendo a história da neurocirurgia, um cidadão chegou para mim e disse rapaz, por que você fala tanto de Jacir? Eu digo, rapaz, porque foi um dos homens mais presentes da neurocirurgia. Quer dizer, às vezes a gente tem essa mania de querer fazer a história pelo coração e não pela verdade. Bom, quanto com referência ao Marcelo, realmente está no livro a citação do Dalgimar, dos grandes contribuidores do Dalgimar e também do meu caríssimo e querido confrade Tumé, professor Tumé, porque o Tumé foi o primeiro docente do Ceará a defender uma tese de doutoramento em tumores neurocirúrgicos, tumores neurocirúrgicos. E quanto ao Paulo Picança, eu não me lembrava, mas fico tão satisfeito em saber disso, porque uma das coisas que mais me preocupava era quando eu encontrava algum paciente que dizia doutor, o senhor operou meu parente, eu ficava assim me constrangido e finalmente você me dizer que ele saiu bem foi muito bom. Muito obrigado a vocês todos, a Zé Zé pela cariosa manifestação também e ao Vladimir. Eu tenho dois convites a fazer aos senhores e às senhoras. Me pediram para eu fazer essa divulgação, eu vou fazer isso no grupo de WhatsApp amanhã, mas vou aproveitar e vou adiantar aqui. Nós temos dois eventos ligados à parte espiritual dos médicos, que são o 82º do Retiro Escritual da Sociedade Médica São Lucas, que acontecerá entre 29 e 31 deste mês de outubro, na pousada dos Capuchinhos em Guaralhães. Se houver interesse de alguém, eu estou amanhã divulgando isso no WhatsApp e estou mandando o telefone da senhora Laurinha, que é a responsável pela inscrição. E aproveito para divulgar, isso é uma coisa que toca muito a gente, já que nós fomos os executores, organizadores executores de dois, os três congressos brasileiros de médicos católicos, que aconteceu até hoje, e o nosso último, o terceiro, foi feito por nós aqui, e agora vai acontecer de 12 a 14 de novembro em Brasília, o quarto congresso brasileiro de médicos católicos. Eu também vou divulgar isso amanhã no WhatsApp e lá tem o site onde você pode fazer a inscrição quem interessar. Muito obrigado. Bom, para terminar, eu queria só dar mais uma lembrança que em novembro teremos duas atividades da nossa academia. seria a última conferência que versará sobre a epidemia dos cigarros eletrônicos, conferencista, o acadêmico Plínio Câmara. E, no mesmo mês, na quinta-feira, dia 18 de novembro, teremos a última webinar, Autismo, como se posiciona a família, a sociedade e a ciência. O conferencista será o doutor Sullivan Barto e o apresentador será o doutor e a acadêmica Henrique Leal. Em dezembro, teremos, no dia 1º de dezembro, a sessão Rememora e, no dia 3º de dezembro, a festa de congraçamento de Natal. Esperamos, como o nosso vice-presidente falou, que ela seja presencial para nos abraçar. Muito obrigado. Boa noite, não é, pessoal? Boa noite. Ainda tem dois minutos. Ainda tem dois minutos, mas eu vou dar logo o meu boa noite. O Henrique parece que queria falar ao Henrique. Boa noite. Eu quero só dar os parabéns ao Flávio pela excelente palestra cheia de detalhes. Alguma coisa a mais eu direi pessoalmente ao nosso grande clérigo. Pois eu agradeço também ao... Meu amigo Flávio, eu estou no aguardo daquela posição, daquele assunto que a gente conversou hoje à tarde, ok? Vou procurar. Eu procurei, mas não consegui ainda. Mas eu vou lutar. Ok, ok, ok. Pois eu queria só agradecer ao acadêmico Vladimir por ter aceito o convite, ao acadêmico Vicente por apresentar o nosso conferencista de hoje, Flávio Acadêmico Flávio Leitão. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ana Margarida? Sim, sim. Olha, além dos parabéns ao Flávio Leitão, a você, como doutora... Obrigada, obrigada Sebastião, mas já vai encerrar. Só falta mil minutos. Você foi muito tranquila. Gostei. Só dá para dar boa noite mesmo. Ainda bem que Deus consegue. Boa noite. Parabéns e obrigado. Obrigada. Obrigada. Boa noite. Parabéns, Ana Margarida. Eu quero só parabenizar o doutor Flávio, mas eu vou fazer depois para não perder tempo, viu, doutor Flávio? Eu não quis tomar o tempo de ninguém. Depois eu mando a mensagem para o senhor. Parabéns, Ana Margarida. Eu vou gravar também, viu? Eu vou fazer uma edição da aula do senhor, vou compartilhar. Ana Margarida, meus parabéns, viu? Muito obrigada, Roberto. Boa noite. Boa noite. Acabou. Ainda bem que deu certo, o pessoal ainda falou, né? Lúcia, o problema é o seguinte, é? E aí Obrigado.